Centro de Saúde e Posto Fatululic, se dá o que detecta paciente com sintomas COVID-19 durante o processo de triagem. Delegado médico Centro de Saúde e Posto Fatululic, Vidal Noronha Soares Ateten, paciente em Berralo Tratamento e a Posto Fatululic tem que lir-se triagem. Mas bem, durante o processo, não é? Se dá o que identifica paciente com sintomas COVID-19. Mas que não é, Vidal Noronha Soares Acrescenta continua cumprindo a decisão onde a saia mostra cidadão siraniano de Haruka para o município até o encaminho para o nacional. Geograficamente, Posto Administrativo Fatululic, Baliza, Indonésia. Rússico Valima, Alito dos Reis, RTTL.